oi minha gente bem-vindos a mais um vídeo do canal entendeu esse canal é o mais legal de todas e tipo todo mundo fala então por isso que a gente não pode deixar morrer então já curte compartilha e comenta eu tô brincando gente o babado é só um não é dois não é três olha como se encontra aqui gabriel pedro henrique gente não é dois nem é três você tá vendo isso ai agora eu tô com a dupla prendendo o peido para não saber onde ele abre o amor sério eu sei a dor que eu tô sentindo é isso a dor vem o peido vem eu boto para dentro mas não façam isso tá gente ele não me nega o peido toda vez que ele sente vontade ele vai lá e solta né amor e a câmera vai descarregar mas não faz mal vamos dar continuidade vamos ver quem come mais e eu tô vendo aqui o que comprar para ver quem come mais eu e o gabriel entendeu os dois com fome né amor para ver quem come mais a comida né ai aqui eu tô no iphone tô vendo pizza mas vamos ver o que no final vou escolher mas eu acho que ai que delícia se gabriel quiser esse amor quer quer quem come mais caldo de mandioca eu acho que vai ser pizza tu acha o que de pizza eu queria pastel eu prefiro pizza eu não sei se dá para ver se tá muito escuro mas eu fiz o pedido da pizza minha gente pedi duas pizzas uma para cada e vamos ver quem vai aguentar comer o inteiro em menos tempo são cinco e quarenta e três e a pizza vai chegar vai descarregando não vai não vai não e a pizza vai chegar de seis e quarenta e oito aqui seis e quarenta e oito a festa começa tá ansioso mamãe vai comer uma pizzazinha comigo com ela toda hora assim que eu gosto preparado e disposto e aqui tá a gente eu tô aqui segurando o peito por isso que eu tô assim minha agonia lá na basura de mim livre vou começar a mim só tá mais perto de tudo meu amor vai dar certo a conexão então é isso minha gente vamos esperar pizza chegar para dar continuidade para esse vlog né esse vlog não esse vídeo mais básico uma coisa mais simples porque tudo que tem eu tenho simplicidade tem coisa básica entendeu ai meu Deus a câmera tá ruim aí será que essa câmera tá limpa acho que tem uma coisinha aqui que consigo ver tudo embaçado mas tá de boa então até daqui a pouco tá gente vai bel 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 vai 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 frai liga deixa de onda deixa de graça o que é que eu tô nervosa pelo amor de Deus gente tô destruída a pizza chegou amor que horas são eu tenho que levar bombinha comigo eita meu Deus 6 e 47 tem que levar essa bombinha aqui ó aqui ó tá querendo morder a mulher meu amor tá arrumando a casa mulher tá arrumando a casa ele quer não morder ela dá um beijo pro teu pai segura ela virou 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 mãe e pai sempre juntos a mulher tá filmando de lado é ok tá de lado como assim de lado não era pra que tu começou a filmar daquele jeito aí ficou assim mas pode filmar assim agora que aí faz a gente lá tá agora é a hora da verdade vamos ver quem vai comer mais eu ou o Gabriel que 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 vocês acham que vocês acham gente pode botar em mim dessa vez de verdade que não é sempre que tem competição é eu que ganho não é quem come mais rápido deixa eu limpar aqui a câmera é quem come mais né não é quem come mais rápido é quem come mais hoje não é porque aí dá tempo de degustar a pizza né fazer valer a pena o dinheiro é verdade meu amor então se prepara que eu tô ativa viu então vamos ver essa pizza aí né vamos ver se ela é legal se tiver cheia de calabresa eu já perdi se tiver um pouco menos de calabresa eu ganhei porque assim aqui em São Paulo eu vou botar muita calabresa empurra a mão olha essa chuva meu Deus chovendo tudo molhado eles colocam muita calabresa minha gente não sei se dá pra vocês me ver e eu não gosto de muita calabresa e é isso o sampaio vai tu pega as pizzas eu seguro ele e filme é melhor olha galera o pestinha vai lá e aí eu peguei tá aqui tá aqui no meu bolso e aí e agora tá eu achava que tava filmando mas eu não tinha apertado não galera só mostrei tu pegando tá quer dizer só perdi de mostrar tu pegando a pizza tá escuro e é isso aí galera Dali Frans o que foi pai o que foi papai um amor minhas calças tá caindo ajeita aqui e agora então vou ter que desligar tchau minha gente Gabriel tava nu tava caindo a roupa dele é cara tô segurando a GoPro e o cachorro ó que chegou aqui um monte de Coca-Cola pequenininha amor tu viu isso é é é pra tu essas pequenininhas eu não gosto de refrigerante não babê chama chama filha chama filhotinho chama que delícia que delícia tu pediu essa pizza de que amor calabresa é calabresa as duas moçarela é ver quem come mais né na calma né tu como editor dá uma pausa aí ele não vai botar não já sei mas vamos falar mesmo assim tu como editor dá uma pausa com tua voz e diz quem vai ganhar só precisa falar um segundo Mirela ou Gabriel por favor eu desculpa Mirela mas tá na cara que o Gabriel vai ganhar é agora se você ganhar é porque ele deixou você ganhar ele quer agradar você algo do tipo tá então valeu eu vou ganhar então minha gente daqui a pouco você vai ver quem vai ganhar que a gente vai aparecer pronto tá porque aqui é muito rápido é uma mágica não é pronto tchau cabeçada 1,2,3 e 1,2,3 e eu quero degustar essa pizza aqui ela tá com cara de ser muito gostosa e a gente olha aqui a pizza maravilhoso de bonita e vamos ver quem vai comer mais rápido mais rápido não que vai comer mais né vem amor pra cá quem torce por mim já bota aqui quem torce por mim já bota aqui quem é Tim Gabriel bota Tim Gabriel vão por mim que eu vou ganhar essa de verdade dessa vez eu tenho certeza que eu vou ganhar é uma lesão não é amor vai pega essa daqui não a minha vai ser essa ela escolhe a pizza dela tá bom vai tome pega a sua pega um copo e vamos começar a comer não é de tempo então ficar parando aqui porque vai ficar muito grande que a gente tá gravando em gopro pra não ficar tipo mostrando sabe o tempo que a gente comeu mas pode confiar que eu vou dizer a verdade quem comeu como tá indo a gente vai dando pausa né amor se eu quiser posso já começar a comer mas vou esperar ele vem amor só botar uma copinha pra mim uma delícia eu vou ganhar a real? vai ganhar a tocha eu tenho certeza que eu vou ganhar comecei aqui na minha primeira fatia acabou nem comendo a dele ainda vamos ver é pra quem come a pizza inteira os últimos serão os primeiros aqui ó conquinha agora vai que vai que delícia posso atacar? a bomba de catupiry 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 é pra comer a borda amor? é pra comer a borda amor? a borda não conta não mina conta sim amor se pode tirar a borda não não tá bom a borda a borda galera quem aí gosta de comer borda? eu não gosto não porque borda recheada amor? é só o pão mas mas já que o Mirela tá insistindo né? fazer o que? essa borda essa borda aqui enche muito vai dar o jogo né? vai dar o jogo né? no final quem ganhar tem que fazer um pizza do preço da pizza vamos ver quem vai ter que pagar essas pizzas aqui quem perder paga a pizza o que foi amor? vai ser normal vai ser normal a minha terceira fatia com borda viu? ó olha o dele ali que ele vai comer tem que comer a borda viu amor? caladinho e sempre foi tá passando mal né? tá assim vira aí pra mim quem perder vai ter que pagar a pizza e vai ter que fazer um brigadeiro pra gente comer aqui no filme mesmo que você não coma muito brigadeiro se você perder você vai ter que fazer pra mim e se eu perder eu vou fazer pra mim e pra ter um pouquinho né? mas se eu ganhar eu quero que você faça ok? uhum mas vou falar a verdade esse vídeo de competição acho que vai ser o único que talvez tenha chance de ganhar pra mim aham porque eu odeio borda e essa borda galera é muito catupiry então é muito enjoosa sei lá então talvez Mirella possa ganhar pra mim por causa disso olha a borda como é tem muito catupiry mas eu sou o ruinzinho né? eu vou até o fim vê um 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 dois cheiro se eu comer mais um eu tô passando em tu porque tá cheio de borda ali ó primeiro que você disse que não tem tempo então pode ir relaxando que vai tá um ainda aham mas também não pode roubar né? não pode roubar? eu comei sem borda tem que ser com borda esplêndido o sabor da vida hummm olha a minha como tá olha a de Mirella galera mesmo só deixando a borda vocês acham que quem comeu mais até agora? a minha tem a minha tem 3 fatias e as borda a de Mirella tem 1, 2, 3, 4, 5 mas também sem bordas né? vamos pegar mais uma aqui uma delicia gente essa peça humm agora já ficou doido oi? humm eu posso até perder amor mas eu dou o meu melhor até o final comigo não tem corpo mole não entendeu? comigo não tem corpo mole não quem é que fala isso de Ney? comigo não tem corpo mole LHP lealdade humildade procedimento deixa eu fazer uma coisa muito injusta porque se eu parar essa aqui agora tu ganhar humm tu aborda tudo ai amor aborda você tem uma balança de precisão minha filha se a gente for no final se a gente tiver em dúvida a gente vai botar na balança o que tiver menos pesado ganha é quem comeu mais concorda ou não concorda galera? é assim hummm 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 não é só pra molhar o bico mesmo porque se não a pessoa fica mais cheia mais rápido ai caraca tô cheia eu não tô duvido que tu não tá mano essa bota é enjoosa pra caramba tem uma pizza galera que a gente faz parceria que é muito boa só que tá muito cedo e a gente já tava com muita fome ai não deu tempo de pegar ela hoje se fosse a outra aquela pizza que a gente faz parceria essa é melhor porque a borda dela não é tão enjoosa essa daqui é comprou no iFood a gente nunca tinha nunca tinha provado na mão amou sempre ela faz isso galera sempre ela fica tapeando ó pra pessoa pensar que ela não vai perder ai do nada ela perda vê o que foi? eu vou vomitar mano já? tá vendo né galera? eu falei pra não comer a borda a borda que tá fazendo tu ficar com vontade de vomitar porque só tem catupiri pra ainda mais um ai? voou tá com fome? tô com medo aqui desisti Gabriel ganhou já? já galera? agora eu comi ó vamos ver aqui ó o que vocês acham mesmo ela comendo as bordas ela comiu metade da pizza certo? eu vou comer essa desculpa eita eita mesmo eu comendo sem comer as bordas quer dizer eu só vou deixar essa daqui eu acho porque ainda vou comer essa daqui né? então eu acho que eu ganhei eu ganhei de Mirella porque eu comi mais aí talvez eu só vou deixar essa daqui e as bordas e Mirella deixou a metade todinha e ai amor? o que é que você tem a falar? eu não vou fazer brigadeiro não baby vai fazer brigadeiro sim galera pera justo é justo eu falei ou não falei? vai fazer brigadeiro não você vai fazer brigadeiro viu? eu tô roubando quem comeu mais? tá bom quem comeu mais? vamos por certo vamos por certo quem comeu mais? gente eu me desmotivei vendo que ele tava comendo muito mas sem a borda porque olha a borda me dê aqui quem comeu mais? amor por favor amor gente vem cá eu me desmotivei sabe porque olha aqui vem cá lindo amor vai amor vai amor vai ai tá bafudo olha minha gente olha isso aqui beleza mas olha o que eu me desincentivei olha isso muito grande vale essa gigante é porque vocês não tão vendo de pizza olha isso quase o tamanho da coisa aí eu fiz mesmo assim deixa aí no comentário quem vocês acham que ganhou mesmo eu sem comer a borda eu tô comendo a pizza quase toda melhor só comer um metade mas roubou me desincentivou me desincentivou fizesse o corpo mole aí eu roubei então fizesse o corpo mole duvido meu pai tá on minha gente me perdoe mas não sei como eu consigo beber isso aqui eu odeio refrigerante é o gás velho o gás é muito ruim é chocante ó amor oi já parou pra começar aqui todo vídeo de competição tu ganha ah não o do meu canal é que não tá no teu canal no meu canal lembra que a gente fez do basquete que tu ganhou pra mim e eu tive que pôr na piscina de noite a única vez que eu perdi com a Mirela então o vídeo do vídeo foi esse se inscreve no canal não o vídeo foi esse nada você vai filmar ainda você fazendo um brigadeirinho ah mano fazer brigadeiro não vai ah amor vou não vai não vai não você vai fazer um brigadeirinho pra gente que a gente filmiu gente o vídeo foi esse segue eu e as meninas se inscreve no canal vai ter brigadeiro ainda segue eu e as meninas se inscreve no canal gente fala o que vocês acharam se vocês curtiram o vídeo se foi ruim se foi bom entendeu pode falar a verdade a gente tem que pagar quando perde você vai fazer o brigadeiro sim eu vou pagar a pizza também não você vai fazer o brigadeiro tu que inventou essa regra não então eu falei no meio do vídeo não é mais justo pagar a pizza quem perder e fazer o brigadeiro também é amor tu também não precisa brincar tá vendo toda vez o estilo é é toda vez o estilo só porque tu quer o brigadeiro amor ele quer comer o brigadeiro ele quer que eu faça o teu brigadeiro é muito mais gostoso o meu brigadeiro o meu brigadeiro